O que? É pra quem essa água aí que você botou num baldinho? Pro porco? Você quer jogar pro porco? Não abre não, senão ele vai fugir. Dá o que pra mamãe jogar? Pega aí. Pra mamãe jogar. Dá. Cadê ele? Vamos lá tirar sua roupa. Já tá tossindo já, já molhou a roupa tudo. Aí, agora tá saindo pra água. Vai tratar da galinha agora? Pra dar água pra galinha? É. Vai lá então. Vai lá. Vai lá levar água pra galinha? Não. Vamos lá. É o moço. O moço tá fazendo chiqueiro ali. Cadê? Cadê a panela da galinha pra botar água pra ela? Tem nenhuma vasilha aqui? Bota lá, ó. Alar que já entornou, neném. Era pra você colocar aí, ó. Era pra você colocar água aí pra galinha aí. Ah, gente. Tchau. Tchau.